O que é a U.A.I.C.E.O! Parabenizar toda a equipe do Taekwondo, parabenizar os 11 medalhistas, foi um feito muito grande, um feito histórico para eles, para o clube, para você ter ideia dos 11, os 11 medalharam, foram 7 medalhas de ouro, 4 medalhas de prata, ou seja, competiram em alto nível, isso é digno de um registro, e que o clube se sente muito orgulhoso e muito bem representado por eles. Meu nome é Débora, eu sou atleta de Taekwondo, na categoria SUB, atleta de 57, fui campeã em Pernambucano agora, estou indo em busca do brasileiro, dia 14 de agosto. Meu nome é Débora, eu sou atleta de Taekwondo, da categoria até 46 quilos, estou classificado para o brasileiro, sou bicampeã da Copa do Brasil, vou buscar um título agora do brasileiro. Meu nome é Marcos Antônio, sou atleta de Taekwondo, da categoria adulto, 63 quilos, sou campeã em Pernambucano e estou indo disputar o brasileiro agora. Oi, meu nome é Rebeca Azevedo, sou atleta do Clube Norte de Taekwondo, sou atleta da categoria 5-1 Cadete, acabei de ganhar a seletiva de Taekwondo e vou para o brasileiro agora. Música 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 Música